RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre o cancroide. O cancroide é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada A. haemophilus do Cray. Ela é uma bactéria encontrada principalmente em ambientes tropicais. Agora, por que o cancroide é uma infecção sexualmente transmissível? Ela é uma IST porque ela é transmitida de uma pessoa para outra através do sexo. E isso pode incluir o sexo vaginal, o sexo anal ou o sexo oral. Vamos conversar aqui sobre os diferentes sintomas e sinais que uma pessoa com cancroide pode ter. Vamos colocar aqui o meu pobre amigo novamente. Este nosso paciente aqui vai ter todos os sintomas e sinais diferentes. Uma das primeiras coisas que você vai ver são esses estranhos pontos verdes no excremento. A razão para isso acontecer é porque a bactéria cancroide está lutando contra as células brancas no sangue. E como resultado dessa luta, desse combate, nós vamos ter uma inflamação, que pode levar à febre ou a outros sintomas. E eu vou mencionar isso aqui, inclusive. Então, digamos que através do sexo anal, nós temos bactérias cancroides espalhadas aqui, através do ânus, no reto. Isso aqui, na verdade, é uma visão sagital de uma mulher. Então, se você imaginar que você corta aqui ao meio, entre os olhos, o nariz, a perna... E nós teremos aqui duas peças separadas. Isso aqui é o interior de uma peça. Com essa visão, nós conseguimos ver através do ânus e no reto. E o que nós temos aqui são bactérias cancroides se espalhando por toda essa região aqui. E, claro, os glóbulos brancos vão até lá para lutar contra essas bactérias. Tudo isso vai ser derramado aqui no excremento. Nós vamos ter tudo isso aqui em meio ao excremento. Mas, além disso, nós também podemos ter o cancroide se espalhando pela uretra. E, claro, isso vai até a bexiga. Ah, deixa eu colocar o nome aqui. Isso aqui é a uretra. Você também pode ter bactérias cancroides se espalhando pela vagina até o colo do útero. Vamos colocar esse nome aqui também, colo do útero. Com a disseminação do cancroide até a uretra, nós vamos ter uma infecção da uretra, algo chamado de uretrite. Isso pode causar muita dor ao urinar, algo também que é conhecido como disúria. Se, por acaso, tivermos uma inflamação no colo do útero, nós vamos ter uma cervicite. E, se uma mulher infectada tiver alguma relação sexual, ela pode ter uma dor muito intensa associada a essa relação. Isso é algo chamado dispareunia. Então, dispareunia é uma dor durante o ato sexual. Agora, perto do trato genital, o cancroide também pode se espalhar para os gânglios linfáticos, que estão mais ou menos por aqui. Esses são chamados gânglios linfáticos inguinais. Eu estou desenhando eles agora. Mas o que pode acontecer é que eles se espalham para esses gânglios linfáticos, e aí pode ocorrer o aumento deles. Porque, obviamente, os glóbulos brancos vão estar lá lutando contra as bactérias cancroides. Isso é algo que nós chamamos de linfadenopatia. A linfadenopatia é um inchaço dos gânglios linfáticos. E, especificamente aqui, nós estamos falando de uma linfadenopatia inguinal, porque isso está acontecendo nos gânglios linfáticos inguinais. Mas você também pode ter uma linfadenopatia axiliar, que ocorre nos linfonodos axiliares. Uma das coisas que pode acontecer, se esses gânglios se tornarem grandes demais, é que eles realmente não são capazes de conter toda a inflamação do cancroide, que está lutando, inclusive, contra os glóbulos brancos. Sendo assim, eles podem realmente estourar internamente, e aí nós teremos uma ruptura. Quando isso ocorre, nós vamos ter uma infecção na região onde o linfonodo estava. E isso aqui costuma ser chamado de bubões. Eu tenho aqui uma foto de um bubão, vou colocar aqui para você. Nessa foto, nós temos um inchaço dos gânglios inguinais. O último sintoma que eu vou falar aqui sobre o cancroide é algo que é bem característico, e que pode ser chamado, inclusive, de cancro doloroso. Um cancro doloroso é algo que talvez você já tenha ouvido falar antes. O cancro doloroso é uma espécie de uma lesão que vai ocorrer nas membranas mucosas. Isso pode ocorrer na ponta do pênis, nas paredes da vagina, ou, mais comumente, em mulheres, no colo do útero. Esse cancro é algo endurecido, então deixa eu desenhar aqui nas paredes para você ver como eles são criados. Nós temos uma lesão endurecida aparecendo aqui, na ponta do pênis. Não esquecendo que isso aqui é algo bem doloroso. Eu já falei com você que nós podemos ter um cancro na sífilis, mas é algo indolor. E a diferença é porque a sífilis é causada pelo treponema pálido, enquanto que o cancroide é causado pelo aemófilos do creio. Ou seja, se você tem cancroide, você vai sentir muita dor, porque é algo realmente muito doloroso. Outra coisa interessante sobre esses dolorosos cancros, ou essas úlceras, é que as mulheres tenderão a ter muito mais delas. Então, em média, as mulheres terão quatro ou mais úlceras, enquanto os homens, em média, só têm um. Agora, já conhecendo esses sintomas, seguindo um pouco mais à frente, como é que podemos diagnosticar um cancroide? Bem, existem três testes principais que são usados. O primeiro teste é a clássica coloração de grã, que é algo que normalmente você vê no microscópio. O que você verá no microscópio se você tem um cancroide? Um cancroide é um cocobacilo grã negativo. Então, as bactérias grã negativas, em uma coloração de grã, geralmente apresentam uma coloração avermelhada ou açafrão. Então, deixa eu escrever vermelho aqui. E o que significa ser cocobacilo? Bem, nós temos duas formas diferentes aqui. Coco significa algo meio esférico, enquanto que bacilo significa bastonetes. Então, nós teremos um intermediário entre algo esférico e um bastonete. O outro teste que nós podemos fazer é o de cultura. Nós podemos cultivar as bactérias cancroides nessa placa de Petri. E nós podemos fazer isso limpando uma amostra de alguém que nós suspeitamos que tenha infecção por algo em torno de cinco dias. Aí, o que você vai ver são colônias de cancroides. Finalmente, o último teste que você pode fazer é um teste de reação em cadeia da polimerase, ou PCR, que nós utilizamos para detectar o ácido nucleico do haemófilos do Cray, ou o ADN. Esse teste é geralmente o preferido, isso caso, se a gente tem a capacidade de fazê-lo, porque ele é o mais rápido dos três que eu mencionei aqui. Agora que a gente já consegue fazer esse teste, vamos dizer que nós determinamos que a pessoa possui cancroide. Como nós podemos tratar isso? Bem, como todas as infecções sexualmente transmissíveis causadas por uma bactéria, o tratamento aqui vai ser feito através de antibióticos. E nós podemos, inclusive, utilizar a cultura para determinar que antibiótico as bactérias são sensíveis. Então, nós utilizamos a cultura para determinar a sensibilidade. O que isso significa é que, quando fazemos esse teste de cultura, nós podemos colocar um pouco desse antibiótico aqui, para ver como que a bactéria vai crescer em resposta a isso. E, talvez, também podemos colocar um outro antibiótico aqui em cima para poder comparar. Então, com o tempo, nós vamos ver como a bactéria vai crescer aqui, onde nós tínhamos esse tipo de antibiótico. Talvez um outro antibiótico também, que, inclusive, nós espalhamos por aqui. Se com esse antibiótico não houve o crescimento das bactérias cancroides ao seu redor, isso significa que esse será o antibiótico usado para tratarmos a infecção. Por último, nós podemos fazer uma outra pergunta. Como podemos prevenir cancroide? Bem, o truque aqui, como a maioria das ISTs, é bloquear a transmissão, que, no caso do sexo, significa limitar a quantidade de contato direto entre uma pessoa infectada com uma pessoa não infectada, que, para todos esses três tipos de sexo, pode ser alcançado através do uso de preservativos. Para o sexo oral, especificamente, isso também pode ser alcançado com o uso de represas dentárias, que também limitará a quantidade de contato direto entre uma pessoa infectada com cancroide com alguém que não tem isso. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até o próximo vídeo!